Queria tanto ver o squad chegando ali agora, tropa, pra ver se ele esbagaçar mesmo Deixa o like lá, tropa, bate 300 likezão lá 300 likezão lá, tropa, alguém vê o canal dele aí, mano, vê o canal dele aí, tropa 300 likezão lá, tropa Vê o canal do cara, mano Flávia Alvi, Michael, Jefferson, é verdade? É, tropa É, é ele mesmo, ele mesmo, Zé É ele mesmo? Ele mesmo Tu viu aonde? No YouTube É Então, tropinha, ó, todo mundo que veio pelo Rafael, o Inzei, tropinha, tamo junto, ó Vou mandar logo uma rima aí, ó Rafael Inzei, meu parceiro, meu irmão, obrigado pela sua invasão Tamo junto, meu parceiro, tamo junto, meu irmão, Rafael Inzei, obrigado, meu irmão, então Ó, tropa, então obrigado aí, viu, tropa Pode crer, moleque Insano, hein, tropa, ganhamos até a rima Todo mundo aí, tamo junto, é nóis aí, spoiler, Cassiano, o que mais, mano, Josildo É Deixa o likezão lá, mano, parceiro humilde, hein, tropa Humilde, humilde, mano César Henrique, velho A galera aí, tropinha, tamo junto, hein, mano, tamo junto, hein É nóis então, obrigado aí, velho, obrigado aí Pela força Rafael Inze, mano, obrigado pela força, mano, tamo junto, é nóis, brigadão De coração mesmo, mano Obrigado pela força mesmo aí, velho, de coração mesmo, é nóis É, pena que o violão só tá com três cortes, senão é mandar um rap massa pra você Ah, estamos juntos, obrigado mesmo, de coração, velho Ah, ela aqui mesmo, tropinha Ela aqui, tropinha, é mesmo, Rafael, mano Brotou o menino, brotou o menino Vou baixar o ál... Bate 500 likes lá, tropa Bate 500 likes lá, vai mandar outra rima pra nós, tropa Rap pro menino, de boa, ó Eita, tamo junto Rafael Inze, obrigado, meu irmão Te agradeço muito pela sua invasão Obrigado pelo incentivo na minha live, Rafael Inze Tamo junto, meu compadre Deus te abençoe, te dê muito crescimento Tamo junto Eita, tropinha Valeu, Rafael Inze, mano Manjou, hein, tropa Manjou, hein Mano O cara é bom, tropa O cara é bom, família Vai lá, bate 500 likes lá, mano O cara é bom, tropa Mano, obrigado mesmo, de coração, mano Ô, ô, cadê tropa